Oi gente, olha que flores mais lindas! Hoje eu ganhei essas flores do meu amor, a minha esposa Ana Cláudia. E por que eu ganhei essas flores no dia de hoje? Primeiro porque hoje é o dia do psicanalista. E o que é a missão de um psicanalista? É como Freud sempre disse, a psicanálise é a cura através do amor. E através do amor da minha esposa, me presenteando com essas flores que são as flores que eu mais adoro, isso cura o amor dentro de mim através do amor dela também. Ou seja, todos nós precisamos num determinado momento de alguém. Então a psicanálise é uma cura através do amor. E por isso eu celebro com muito orgulho no dia de hoje o dia do psicanalista. E ganhei esse presente amoroso da minha esposa maravilhosa. Um beijão pra todos! Um beijão pra todos! Um beijão pra todos! O que é isso?